Satoru Gojô tem o maior feito do mundo Jujutsu contra o Sukuna conseguindo até mesmo aguentar todos os golpes de acerto garantido dentro de sua expansão de domínio como também demonstrando ser o maior manipulador de energia amaldiçoada e ele pode ter descoberto o ponto fraco da expansão de domínio de Sukuna e tudo isso eu vou comentar aqui nesse vídeo porque vocês vão com certeza explodir as suas mentes Sejam bem-vindos a mais esse vídeo de Jujutsu Kaisen capítulo 226 E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen Simplesmente insano esse capítulo Os dois monstros são demais Tanto o Sukuna quanto o Gojô Não adianta desmerecer nenhum nem o outro Eles estão arrebentando nessa batalha E aqui nesse vídeo nós vamos conferir tudinho que pode se seguir nessa batalha e como o Gojô pode dar a virada contra o Sukuna assim como o Sukuna também tem um plano em sua manga Por isso se você quer saber de tudo isso com uma análise minuciosa desse capítulo e também sobre o mundo Jujutsu Então você está no lugar certo Aqui no canal do Mano Joe, juntamente comigo, nós vamos conversar juntinhos Por isso sempre fique no vídeo até o final E eu já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like para todos que vão compartilhar, comentar e se inscrever Eu fico agradecido de verdade Assim como agradeço ao Bruno Oliveira, Satoru Gabi e Fábio que fazem parte ali da colaboração do grupo Jujutsu Kaisen BR que traz esses capítulos traduzidos para a gente antes da hora Eles são sensacionais Por isso o link do capítulo sempre está aqui embaixo E criadores de conteúdo que não estão fazendo isso Olha só, vocês estão vacilando Porque essas pessoas passam a madrugada Para vocês lerem esse capítulo e vocês sequer dão os créditos Ó, vamos fazer o bagulho? Vamos dar os créditos a quem merece? Seja a Gekko Scan, seja o pessoal da Jujutsu Kaisen BR, tanto faz Vamos dar o crédito para a galera? Vamos deixar pelo menos o link aí embaixo, pô? Revolta essa parte porque eu faço parte daquele grupo e eu vejo a madrugada que os caras passam para fazer tudo isso para todos nós Nós temos que no mínimo agradecer eles Pelo menos é isso que eu penso E agora vamos direto para esse capítulo Porque está cheio de coisa insana E eu acertei, eu acertei Eu sabia que ele utilizaria a técnica de reversão E que ele seria um cara magistral nesse uso Porque como eu disse em capítulos passados Na verdade no vídeo passado O Gojou sempre está usando a técnica de reversão Para renovar o seu cérebro Então um simples corte no seu pescoço Não seria nada que ele não pudesse lidar Porque o nosso capítulo começa com aquele corte no Gojou Ele ficou aparentemente um pouco assustado Os seus alunos ficaram desesperados Mas não há o porquê se preocupar Nós estamos apenas no começo da batalha E o Gojou se cura facilmente com a técnica de reversão Mas isso não faria com que impedisse os acertos garantidos da expansão de domínio Já que Sukuna continua com ela ativa Dessa forma para entender de forma simples Como o Gojou utilizou a técnica de reversão E vai usar mais pra frente Gente, se baseiem no próprio mangá O próprio mangá diz que o Gojou ele possui os seus olhos O que permite ele a ver as coisas que nenhum ser humano é capaz de ver Nem mesmo Sukuna que é um gênio Assim ele possui uma eficiência maior nas suas técnicas Jujutsu Assim como também a sua manipulação de energia amaldiçoada E o que é a técnica de reversão? Bom, é a energia negativa sendo revertida para uma positiva Usada para curar a si mesmo E claro, depois da batalha contra o Toji Ele já aprendeu algumas lições E graças a isso ele utiliza a técnica de reversão Que ele já está usando constantemente Sempre renovando o seu cérebro Isso mostra que ele tem experiência nesse processo E que a sua manipulação de energia amaldiçoada É melhor até mesmo do que a do Sukuna Talvez o Gojou seja 100% E o Sukuna seja 80% ou 90% Mas nesse capítulo, pelo que mostrou em questão de manipulação O Gojou é melhor Um pouco melhor ou talvez muito melhor A gente não pode se basear apenas no que o Gojou fala também Porque ele mente muitas vezes Bom, chegando nessa parte Depois dele se curar Os acertos garantidos vão soltar na cara dele E não só na cara Como no corpo inteiro Então o pessoal pensa Ó, agora é a hora do Gojou fugir Porque se ele sair do alcance Da expansão de domínio do Sukuna Ele evita que esses golpes ocorram E como o Gojou consegue se teleportar para os lugares Ele poderia fugir facilmente da expansão de domínio do Sukuna Porque ela é uma barreira aberta Então tem sempre uma rota de fuga Porém, tem aquele detalhe que eu mencionei para vocês Sobre a exaustão Porque quando uma expansão de domínio Ela acaba A pessoa fica sem poder utilizar a sua técnica inata E por técnica inata A gente entende o ilimitado Dessa forma, ele não consegue se teleportar Porque quando ele se teleporta Ele não usa a manipulação de energia amaldiçoada Mas sim a sua técnica Jujutsu inata Que é o azul Que faz com que ele comprima o espaço E as coordenadas Então, já que ele não pode usar o Mugen Ou o ilimitado Ele não vai conseguir fugir dessa forma Por isso ele se encontra numa situação delicada Porém, o que acontece? Ele tem uma eficiência na manipulação de energia amaldiçoada Então ele consegue a todo momento Usar a sua energia sem que a quantidade acabe Mas não só isso Como também consegue utilizar de forma perfeita A técnica de reversão Que não necessita de uma técnica inata Porque ela é basicamente a manipulação de energia amaldiçoada E é então que uma página linda Uma página dupla linda Com o Gojo sendo desferido com vários cortes do Sukuna E manos Como o Sukuna arrebentou nesse momento E eu gostaria que vocês parassem pra reparar numa coisa Eu vi um pouquinho da luta do Mahoraga novamente Fiz uma releitura E vendo nessa releitura Toda vez que o Sukuna parece que utiliza Em grande quantidade O clivar e o desmantelar Dentro de sua expansão de domínio Ele tem que estar necessariamente parado Para que utilize uma quantidade de cortes maior do que o normal Lembrando que O desmantelar Ele corta objetos inanimados Dentro da sua expansão Enquanto o clivar Corta coisas com energia amaldiçoada Ou seja O Gojo só vai ser atingido pelo clivar E o desmantelar vai atingir o chão E objetos inanimados Como pedras, prédios e tudo E parando pra pensar Além disso Quando o Sukuna vai se mover Logo nas páginas seguintes Vocês percebem que o Gojo Ele continua sendo cortado Até porque o acerto garantido Vai ficar atingindo o Gojo A todo momento E ele vai ficar se regenerando Pelo que deu a entender nesse capítulo Pelos traços Ele tá sendo cortado E se regenerando a todo momento E lutando contra o Sukuna Pra você ver o quanto de energia amaldiçoada Ele tá conseguindo manipular A ponto dele bater de frente com o Sukuna E descobrir o seu alcance O Gojo ali Ele não tá só tentando Fugir e sair do alcance do Sukuna Mas sim também Descobrir até onde vai E como funciona a sua expansão Porque o seu templo Fica em um lugar parado Um lugar somente E é a partir desse centro Que se cria aquele raio Não é a partir de onde o Sukuna se move E ao que parece Quando o Sukuna começa a se mover A sua expansão Com seus acertos garantidos Diminuem em quantidade Porque ele está em movimento E para ele conseguir Mais uma vez Com que seus cortes Aumentem de quantidade Parece que ele precisa ficar parado Mas isso a gente ainda tem que analisar Tem que ver se alguém vai explicar Mas isso foi uma coisa que eu notei E bom, é nesse momento Que o Gojo Ele aguenta aqueles golpes Graças a sua técnica de reversão E olha só o tamanho do feito do cara Ele aguentou ali o Sukuna Coisa que o Mahoraga Não chegou nem perto de aguentar Ele estava pronto para se adaptar Mas aí o Sukuna foi lá E lançou sua flechinha de fogo E acabou com ele Só que no caso aqui do Gojo Ele não se adapta Mas sim consegue se regenerar A partir da sua técnica de reversão Mostrando que ele é muito melhor Em eficiência de técnicas Jujutsu E de manipulação de energia amaldiçoada Do que o próprio Sukuna E para impedir que o Gojo fuja Porque ele sai correndo O Sukuna sai atrás dele Não deixa com que ele fuja Os dois começam uma porradaria franca E o Gojo continua sendo cortado Enquanto também se cura Mas ele tenta atacar o Sukuna E aí ele tenta dar um soco Não consegue O Sukuna acaba segurando ele também E para provar para vocês Mais uma vez Que o Gojo não é pouca bosta O Sukuna mesmo O elogia dizendo Que ele consegue se mover bem Mesmo com os acertos garantidos E ele está utilizando A sua técnica de reversão Em sua capacidade máxima E o Gojo percebe Que o núcleo Da expansão de domínio do Sukuna É o seu Fukuma Mizushi Ou seja É aquele santuário E aí que vai a questão Vocês perceberam Que em capítulos passados O Kenjaku Também teve uma expansão Onde ele cria basicamente Como se fosse uma árvore Que coloca raízes no chão E a partir dali Você terá o alcance Do seu acerto garantido Então se liguem no seguinte Vai funcionar assim como a gente vê Lá no arco de Shibuya Onde o alcance do Sukuna Tem um raio de 200 metros E no núcleo dele Fica o santuário E através disso Mesmo que o Sukuna Ele se mova nessa região Ele não faz com que o seu raio Ande com ele Ou seja Se o Sukuna estiver aqui A expansão não vai ficar assim Como tem do Sukuna como núcleo Mas sim vai permanecer Dentro do próprio santuário E esse pode ser o ponto negativo O ponto fraco dessa expansão E vai fazer com que o Gojo entenda Como ele pode fazer uma expansão Sem barreira Ou então Como acabar com a expansão do Sukuna E bom Olha só esse detalhe Porque logo a seguir Parece que eles estão Desmentindo a gente Mas ao mesmo tempo Eles deixam uma dúvida no ar Porque o Itadori pergunta E se a gente quebrar aquele santuário Será que a expansão do Sukuna Ela vai pra vala? E bom O Kusakabe diz que Não necessariamente Até porque eles não sabem Eles dizem Com uma certa certeza Mas ao mesmo tempo A gente não tem tanta certeza assim Porque aquilo é apenas Um símbolo da expansão E é como se ele não existisse E se ele não existisse Não tem porque ele ser destruído E tem outra coisa Se o Gojo Que tem os seis olhos Não está fazendo nada Contra o santuário Provavelmente Ele não tem nada a ver Realmente ali E não adianta Quebrar aquele santuário Mas ele serve Como localização Para mostrar para as pessoas O raio de alcance De 200 metros Que o Sukuna pode atingir E através de um vídeo Que eu vi Acho que do LP Se eu não estou enganado Foi do LP Do Geek Brasil Trazendo uma teoria Acho que da gringa Junto com o tal de Vandro Eles chegaram a tentar Desvendar qual seria A habilidade do Sukuna Para conseguir fazer Uma expansão de domínio Sem barreira E aí vai a questão Bom O Sukuna consegue fazer Primeiro porque Ele abre um voto Um voto que deixa Uma rota de fuga Para o adversário Mas precisa ainda De mais uma coisa Além da rota de fuga Porque o poder massivo Daquela expansão É muito forte E esse ponto negativo É simplesmente O santuário O santuário Que mostra O raio de alcance Também pode mostrar Uma outra coisa Que através das suas raízes Sendo destruídas Sim Eles possam desfazer A expansão do Sukuna E por que eu digo isso? Porque esse capítulo Parece quebrar Essa hipótese Mas a Meimei O Kusakabe O Itadori E todas as pessoas Que estão analisando Eles não tem certeza Do que eles estão Falando de fato Eles tem Vamos dizer assim Uma meia verdade Que ainda não está completa Falta informações Para eles E é através De descobrir isso Que Gojo Conseguirá Provavelmente Saber como Quebrar a expansão De domínio do Sukuna Quebrando Essas raízes Tem que ter Um ponto fraco Tem que ter Um voto De igualdade Onde tem a prós E contras Para que você ative Uma expansão de domínio Não só muito refinada Como também Com os seus pontos Negativos Para que sempre Haja um tipo De escape Para o adversário Tecnicamente falando Não seria de fato Um escape Mas seria algo Justo Vamos dizer assim No mundo Jujutsu Assim como O próprio braço Do Hakari Foi feito um voto Para arrancar ele E ele sobreviver Na luta Com o Hajime Seria basicamente A lei da troca equivalente Lá de Full Metal E é aí então Que o Gojo Simplesmente Ativa um domínio Simples Ao invés de utilizar A amplificação De domínio Ele utiliza o domínio Simples Porque tem uma saída Menor de energia Amaldiçoada E vai ajudar Com que ele sobreviva Mais tempo Dentro daquela expansão E durando mais tempo Até a sua exaustão Passar E ele conseguir utilizar A sua técnica Amaldiçoada E outra coisa Que eu gostaria Que vocês reparassem É que quando ele usa O seu domínio simples Reparem no tamanho O tamanho parece ser Bem maior Do que a Yu Que utilizou Do que a própria Miwa Utilizou Contra os seus adversários O que dá Mais tempo Para o Gojo Porque mesmo Utilizando o mínimo Ele utiliza Com a mais perfeita Eficiência E perfeição O Itadori até Chegou a perguntar Para o Sakabe Se o Gojo Sabia fazer isso Porque ele achou Que ele não conseguia fazer E bom O Gojo Ele é um gênio Que não sabe ensinar Para as pessoas Ele entende as coisas Mas não sabe explicar E com esse domínio simples Ele consegue neutralizar Os acertos garantidos Do Sukuna Mas assim como a gente Já tinha visto Com a Yuki A partir do momento Que ele ativa Um domínio simples O domínio do Sukuna Logicamente vai engolir O domínio simples Aos poucos E destruí-lo Só que o Gojo Utiliza o domínio simples Para se curar Mais uma vez Sem tomar o acerto Garantido E isso mostra O quão o Gojo é bom Porque ele está conseguindo Utilizar o domínio simples Ao mesmo tempo A técnica de reversão As duas coisas juntas Graças a sua manipulação De energia amaldiçoada Que é simplesmente Acima do normal E aí o Gojo Então parte para cima Do Sukuna Eles vão mais uma vez Para a luta Ele consegue regenerar Até mesmo ali Os seus olhos E tudo Mas é atingido Novamente pelo Sukuna Isso tudo gente Não passa de uma Estratégia de batalha Do Gojo Porque logo a seguir O próprio Chozo fala Ó, tá vendo? Ele está utilizando O domínio simples De novo E para quem perguntar aí Por que a Yuki Não fez isso? Bom, assim que terminou Ali que o seu domínio Simples foi desfeito Ela foi atingida Pelo Kenjako E logo apareceu o Chozo E a barreira Com a sua expansão Foi desfeita Então não tinha necessidade De ativar mais uma vez O domínio simples Visto que a expansão Não estava mais ligada E ela não tem A mesma manipulação Do Gojo Bom, então que o Gojo Parou de utilizar O seu jutsu de reversão E começou apenas A lutar E ser atingido Ali pelos cortes Do Sukuna Enquanto tinha também O domínio simples Ao seu redor E o Inu Acaba presumindo Que ele está Sem energia amaldiçoada Porque ele está usando Ali o jutsu de reversão A torta e a direita Aquilo gasta Muito mais energia amaldiçoada Do que ataques E tudo E ele deve estar ficando Sem energia amaldiçoada Mas não é isso Que acontece Porque o narrador Mostra ali Satoro Gojo Vai perder Enquanto ele é cortado Pelo Sukuna A todo momento Então Sukuna Demonstrando Habilidade pura Insana Cortando o cara De todo jeito Graças aos seus Acertos garantidos E ainda impedindo Que o Gojo Fugisse Só que o Gojo Simplesmente Dá uma agarradinha No cangote Ali do Sukuna Pega suas pernas Junta com ele Prende ele Utiliza o jutsu de reversão Mais uma vez Mas dessa vez Não para se curar E sim para recuperar A sua técnica amaldiçoada Ou seja Ele utiliza a reversão Não para se curar Mas sim para diminuir O tempo da exaustão Fazendo com que A sua técnica inata Volte para ele Isso foi simplesmente Genial Porque o Gojo Aponta ali O dedo do vermelho Para cima do Sukuna E solta o vermelho Na cara dele Jogando o maluco Diretamente para o seu santuário Mesmo depois De todos aqueles cortes O Gojo Ainda se mostra Imparável Enquanto o Sukuna Começa também A utilizar o jutsu de reversão Porque ele foi atingido Dentro de sua expansão De domínio Mas levou um vermelho Diretamente na cara E aí o Gojo fala Poxa, tô um trapo aqui né Querendo dizer basicamente Gente, que pô O Sukuna fez vários cortes nele E ele não tá mais tão Bonitão como ele costuma ser E ali termina o capítulo Mas olha só os detalhes Bom, primeira coisa O Gojo utilizou De uma forma insana ali Ele mostrou mesmo Que é o melhor manipulador Em questão de energia amaldiçoada Com a sua máxima eficiência E embora ele esteja também Gastando muita energia amaldiçoada Parem pra pensar Com que a estamina Do Sukuna Também tá sendo gasta Nesse tempo todo A partir do momento Que você usa uma expansão Você usa uma enorme quantidade De energia amaldiçoada E mesmo que ele tenha O dobro do Yuta Ou mais do que o Yuta Nós temos que focar No uso de energia amaldiçoada Com eficiência Porque o Sukuna Não tem os seis olhos Então ele não consegue fazer A mesma coisa que o Gojo No quesito de manipulação De ser 100% Bem feita Entende? Isso conta porque o Gojo Ele é um gênio E essa batalha Está igualada Até o momento Uns vão dizer que o Gojo Apanhou Outros vão dizer que o Sukuna Na verdade que apanhou E na verdade Está bem igualado Está bem pare a pare O Gojo estava com Todas as desvantagens E conseguiu lidar Com tudo isso Com uma expansão De domínio Que no meu ver É muito mais forte Do que o vazio roxo Do próprio Gojo A técnica ápice do Gojo É a sua expansão De domínio E não o vazio roxo Não é o golpe mais forte dele É o golpe mais forte Sem expansão de domínio Que é o ápice do Jujutsu Então não confundam Essas coisas A segunda coisa É que o Sukuna Obliterou sim o Gojo Ele conseguiu atingir Conseguiu lutar com ele Junto com o acerto garantido Estando claramente Na vantagem Mas mostrando Que ele é mega poderoso Conseguindo lidar Com o Gojo A torta e a direita Nós não devemos Desmerecer Um personagem ou outro E agora vamos lá Como o Gojo Pode se livrar Do santuário malevolente Do Sukuna Bom Eu acredito que O segredo Está no Fukuma Mizushi Porque as pessoas ali Elas podem até Ter falado De uma forma dúbia Elas falaram Se caso Isso é só Um símbolo Do domínio inato Do Sukuna E tudo mais Então não existe Então não tem sentido Atingir ele Mas o Gigi ali Ele faz o que? Ele dá uma dica Sobre o voto do Sukuna E como aquilo Pode estar ligado A sua expansão E como a sua expansão Pode ser quebrada Destruindo o Fukuma Mizushi Talvez não Mas quebrando As raízes do Fukuma Mizushi E bom Quais seriam as raízes Do Fukuma Mizushi? Talvez A própria alma Do Sukuna Se o Gojo De alguma forma Atingindo com as suas técnicas De azul e vermelho De repelir e atrair Conseguir atingir Diretamente A alma de Sukuna Pode ser que o Fukuma Mizushi Seja atingido também E dessa forma Nós encontramos A barreira Que faz a expansão De Sukuna ser aberta E assim Ele pode derrotar O Sukuna O segredo pode estar Diretamente ligado A alma Como sempre é mostrado Em Jujutsu Kaisen Porque O que é o domínio inato? É basicamente A exemplificação Da sua alma Do seu domínio interior Assim como o Itadori Quando foi se encontrar Com o Sukuna Ele já estava lá No Fukuma Mizushi Entendeu? É o domínio inato dele É digamos que A alma dele É a casa dele Então quebrando Essas raízes Que foram criadas No mundo normal Aí sim O Gojou pode desfazer A expansão de domínio Ou então Ele vai permanecer Lutando dentro dela Agora que a sua técnica Inata voltou Utilizando talvez Novos golpes Ou então Ativando mais uma vez A expansão de domínio Só que dessa vez Sem barreira Eu estou apostando muito Que o Gojou vai acabar Disputando com o Sukuna Em questão de expansão De domínio Em algum momento Essa batalha Está simplesmente Muito insana Ele utilizou Técnica de reversão Como eu havia dito O domínio simples Como eu tinha Um pouquinho teorizado Embora eu tenha falado Mais da amplificação Mas a amplificação Nada mais é Do que um domínio simples Mais avançado Então tecnicamente Elas estão ligadas E bom Agora falando também Para vocês Como o Sukuna Pode bater de frente Com o Gojou Mais para frente Além da sua própria Expansão de domínio Bom É nada mais Nada menos Do que a arma Ou objeto Que a Yoruzu Acabou dando para ele A gente não sabe Se é uma arma Exatamente Mas provavelmente é E também temos A técnica das 10 sombras Por que a técnica Das 10 sombras Seria melhor Contra o Gojou Por conta da Versatilidade Isso mesmo Fukuma Mizushi Ela é uma técnica Mega poderosa Mas ela não é Tão versátil Quanto a técnica Das 10 sombras Por isso talvez O trunfo do Sukuna Seja a técnica Das 10 sombras Eu quero saber O que vocês acham Vocês podem me comentar Aí embaixo Beleza Porque o grande Trunfo do Sukuna Parece ser isso Agora o trunfo do Gojou É a sua própria Genialidade O Mano Joe aqui Está vazando Até o próximo vídeo Aguardo vocês Porque não teremos Jujutsu na semana que vem Tá bom? Um beijo no coração Fui, valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho